Fala pessoal, Shark e Tuxnara chegando pra mais um Como Usar aqui no canal E hoje falaremos do primeiro lendário da dupla de Sol e Lua Que é o nosso Solgalio ou Solgalel, depende como você pronuncia Mas é esse leão maravilhoso que mais parece o Megazord aí do Força Animal Só que antes de falar aí do Solgalio Só lembrando vocês aí da nossa parceria com a Loja Onde temos a nossa Loja do canal Com camisetas, moletons e posters, links estão aí embaixo no vídeo E hoje falaremos aí do Solgalio Praticamente o Solgalio é o Metagross 2.0, tá? Então ele é do tipo psíquico e metálico Então aí essa tipagem em Dynamax O lado psíquico invoca o terreno psíquico em campo Os golpes psíquicos aumentam em 30% de quem tá tocando o chão E o lado metálico, e também protege prioridade, que também ajuda o Solgalio E o lado metálico, ele aí aumenta a defesa física do Solgalio e do aliado em um estágio em Dynamax Então também é outro ponto legal Então ofensivamente e defensivamente, ambas as tipagens ajudam o Solgalio, tá? A habilidade do Solgalio é o Full Metal Body O que faz o quê? A mesma coisa que o Clear Body, tá? Não deixa que os stats desse Pokémon sejam dropados pelo adversário, tá? Você pode dropar os seus próprios stats com algum golpe Mas o adversário não Então o adversário não pode dropar os stats do Solgalio do mesmo jeito que o Metagross Por isso, mano, tipagem e habilidade, mesma coisa do Metagross E os stats aí são mais bolados, mano Ele tem 137 no HP, que é um HP altíssimo Então junto com a tipagem muito defensiva, mais o HP alto desse Ele aguenta a porrada, até porque as defesas também são decentes Então tem 107 de defesa física, então um pouquinho acima da média A pior defesa que ele tem é 89 na Special Defense Mas ainda assim é uma defesa ok Ele tem 137 no ataque, então ele bate muito bem pelo lado físico, ofensivo Mas ele também tem Special Attack o bastante pra você considerar um golpe Special com ele, tá? Ele tem 113 no Special Attack aqui Então dá pra fazer ele por ambos os lados, ele tem golpes que acompanham, tá? Então ofensivamente ele é muito bom, defensivamente ele é muito bom E tem 97 na Speed, então ele é mais rápido do que o Metagross Então é um Metagross 2.0 mesmo, tá? Ele é mais bulky, mais ofensivo Tem a mesma habilidade, a mesma tipagem Então isso é muito legal para o Soul Galio, tá? O primeiro set que a gente tem para o Soul Galio é um set Choice Band Full Atacks E vamos partir pra porrada Então o Choice Band aumenta o ataque dele 50%, mas você fica preso num golpe Ele tem o Sun Steel Strike, que é esse golpe metálico, físico Com 100 de Power, 100% de Akuras, que ignora habilidades dos Pokémons adversários, tá? Então, por exemplo, se tivesse um Mimikyu em campo E o Mimikyu tivesse com o Disguise em pé O Sun Steel Strike eu ia falar, não ligo, ia matar o Mimikyu de primeira, tá? Então, praticamente o Sun Steel Strike ignora a habilidade do adversário O Psyche que vem, seria seu Step pelo lado psíquico É poderoso, é físico Poderoso na cara, tem 85 de Power, mas tá bom Porque é um golpe que não erra E destrói Screens ainda assim, mano Então, ao acertar o adversário, você destrói Screens Só de atacar o adversário com seu Step Então também é legal E aí, como os Pokémons metálicos resistem aos dois Steps Ele tem dois Covers aqui que acertam os Pokémons metálicos Ele tem o Earthquake, o Golpe Ground Físico com 100 de Power E ele tem o Flarebleeds que acerta aí os Pokémons metálicos voadores Como, por exemplo, Celestila, Skarmory, Corvinite Então também acerta esses Pokémons metálicos, tá? Então, o Solgalho pode ser uma máquina de bater Porque ele tem golpes que acompanham E isso é muito, muito, muito legal, tá? Então, o primeiro Set é ofensivo Você poderia trocar aqui o Choice Band por Choice Scarf Você poderia trocar por Assault Vex Você poderia trocar por Wicked Nespolace Vai de cada um que quer colocar aqui nesse slot, tá? Mas a ideia do Set em si é ser um Set ofensivo Vamos partir para o ataque E se considerar Dinamax Aumenta a defesa, invoca terreno Aumenta a defesa especial E invoca o Sol em campo, tá? Então, todos os golpes que estão aqui nesse Set Ajudam o Solgalho de alguma maneira também, tá? Então, é um Solgalho ofensivão da massa Outro Set seria um Set agilho de três ataques Vamos partir pra porrada de novo Então, aqui, como a Speed dele não é lá grande coisa Depois que a sua Speed estiver dobrada Aí sim você vai ser uma grande ameaça pro adversário Mesmo que ele tenha Choice Scarf Depois que você tiver dobrado a sua Speed Tem que ser um Choice Scarf muito rápido Pra continuar passando o Solgalho Então aí, o Life Orb Boosta o poder dos seus golpes Em 30% E troca de 10% do seu HP Toda vez que você ataca E aí você tem três golpes aqui Pra arrebentar O Stebb Metálico O Close Convot pra acertar Os Pokémons Metálicos Que resistiriam ao seu Stebb E o Flare Blitz pra acertar aí Os Pokémons Metálicos e Voadores No caso, tá? Super efetivo Como Celestilas Karma e afins Então, é um Set também Mais ofensivo aí Com o Adamant em consideração Já que você vai dobrar a sua Speed E o Life Orb boostando E você ainda fica solto É outra possibilidade também No Solgalho Os golpes, se você quiser trocar Sinta-se à vontade também, tá? Até porque o Flare Blitz Ele dá recoil E você já vai tomar recoil do Life Orb E o Close Combat Abaixa as suas defesas, tá? Então, se você quiser considerar outros golpes Fica à vontade Mas a ideia do Set em si é o que importa Que é o Agility mais 3 golpes Então, aí temos o Solgalho desse jeito Também temos o Solgalho pelo lado especial, tá? A Spread Sinta-se à vontade pra mudar aí Pra Spread que você quiser Se quiser deixar mais Defensivo Físico Deixe Se quiser deixar mais Defensivo Especial Deixe Se quiser deixar Misto Deixe Eu coloquei aqui Massa pra chatar aqui Só porque sim, tá? Só de exemplo O importante mesmo é o HP No máximo pra você Tancar melhor as porradas Mas o resto da Spread Se quiser colocar na Speed Fica à vontade Mas a ideia do Set em si É ser um Set Calm Mind E aí O Ofensivo Especial, tá? Então o Calm Mind seta Seu Special Attack Sua Special Defense Em um estágio O Left Tourist cura Ele tem uma maneira de se curar também Que é o Morning Sun Então o Morning Sun aí cura 50% do seu HP Caso esteja numa Weather Sem Weather nenhum em campo Dependendo da Weather que tiver em campo O Morning Sun vai curar ou mais ou menos No Sol cura mais Em qualquer outra Weather cura menos Então aí é algo a se ver também Mas é Flash Cannon e Flamethrower Flash Cannon como seu único Stab Flamethrower pra acertar os Pokémons metálicos Que resistiriam aos seus Stabs, tá? Então dois ataques Calm Mind e Morning Sun A vantagem do Sol Galho aí Dando o Calm Mind É que ele também não pode tomar Tóxicos Então ele não pode ser envenenado Isso é muito legal também, tá? Gostaria que ele tivesse aí Um Store de Power da vida Mas ele não foi abençoado com esse golpe, tá? Muita gente foi O Sol Galho não foi um desses, infelizmente, tá? Porque aí seria de fato Uma opção Store de Power aqui Seria Stab pelo lado Psíquico Mas infelizmente não Então aí o Sol Galho Um possível set seria um set Calm Mind Outro possível set Seria um set especial Em Dynamax com Wickedness Policy, tá? Ou Life Orb Ou qualquer item que você queira colocar aqui Mas a ideia do set é ser especial E aí eu coloquei golpes aqui Que em Dynamax possam ser muito bons, tá? Então o Stir Bean É outro golpe metálico que ele aprende E no Dynamax não dá o recoil De 50% da sua vida E vai ter 140 de Power em Dynamax Três vezes ainda por cima Sem dar o recoil que é muito bom E a Curse vai ficar perfeita E vai aumentar a defesa física do Sol Galho O Expanding Force No Dynamax vai invocar o terreno Psíquico em campo Vai ficar mais forte E depois que acabar o Dynamax Por conta que o terreno foi invocado O Expanding Force aumenta em 50% de poder Então vai pra 120 E acerta os dois Pokémons do adversário Então também é uma opção do Sol Galho O Fire Blast invoca o Sol em campo Vai ficar mais poderoso Não tem chance de errar E o Thunder vai invocar o terreno elétrico em campo Seus golpes elétricos vão ficar ainda mais poderosos Você não pode ser posto pra dormir, tá? Então outra opção do Sol Galho É ser um set totalmente especial Com essa tipagem O Witness Post boostando E é investimento especial nesse bicho, tá? É outra possibilidade do Sol Galho Ser um Sol Galho especial Caso você queira E também temos um Sol Galho Caso você queira fazer ele mais suporte, tá? E tem alguns golpes suportes legais Como Snor, Trick Room, Helping Hand Ele não tem em Prison Deixa eu só confirmar essa informação Mas eu acho que ele não tem de fato Mas ele tem outros golpes suportes Além desse daqui, tá? Tem Bulldozer Tem Scary Face Enfim Ele tem outros golpes suportes Caso você queira Mas a ideia do set em si É um set mais defensivo Defensivo físico Já que você vai baixar O Space Attack dos adversários com o Snor Ele apreende Trick Room Caso você queira Ele tem Helping Hand Pra ajudar seu aliado E continua tendo São Steel Strike Pra você bater Mesmo sem investimento É um ataque muito alto ainda assim Vale a pena ter Pelo menos esse stab Porque tanto ignora a habilidade do adversário Quanto bate no adversário também, tá? Então outra possibilidade do Sol Galho Seria um Sol Galho aí Mais suporte para doubles Porque ele tem golpes Que ajudam bastante, tá? Eu coloquei Shooka Barry Porque é um dos super efetivos Que ele toma Mas você poderia colocar aqui Qualquer Barry de super efetivo Super efetivo Dark Super efetivo Ghost Super efetivo Fogo Todos são opções aí Nesse slot aqui Onde está a Shooka Barry Ou até mesmo outro item aí Mais defensivo no Sol Galho, tá? Minus a Salt Vest Porque a Salt Vest Para aí os seus golpes Por exemplo Trick Room e Helping Hand E de opções de golpe aí No Sol Galho Tem trocentos Nem coube Todos aqui Então a gente vai mostrar Todos aqui E eu vou já mudar Para Will Porque tem golpes Também para Smogon Que talvez não apareçam aqui Então vamos lá Só Tiveste a opção de item Que eu vou fazer para vocês O Sol Galho já é muito feio Mas não gosto Esse tom de Sei lá Vermelho Rosa É muito feio, cara Mas só Tiveste a opção de item Ele aprende Crunch Ele aprende Endeavor Flame Charge Acho que é um dos golpes Que ele não aprende Surge Shield Que aumentaria seu Speed Atacando Focus Blast Ele aprende Knock Off Ele também não aprende Surge Shield Que seria uma opção Para você tirar itens Do adversário Choice Carve É a opção de item Outrage É a opção de golpe Psychic Psy Shock Opções de golpes aí Especiais Psíquicos Rock Helmet É a opção de item Também em sites mais defensivos O Roar Ele também só aprende Na Smogon Rock Slide Steel Roller Pode ser uma opção Ofensiva física No Sol Galho É um golpe Que ele falha Se não tiver terreno em pé Mas se tiver terreno em pé Ele sai É um golpe 130 de Power Stab E destrói o terreno Ainda por cima Então o efeito Do Steel Roller É dessa maneira Fora de Dynamax E dentro de Dynamax Fica ainda mais poderoso Um golpe físico Metálico Então é uma opção No Sol Galho De fato Stonehead Golpe de Pedra Teleport É uma opção Que ele tem Essa geração Por conta que Ele pega Das pré-evoluções dele Que é o Cosmog O Cosmog E aí o Teleport Te dá Uma iniciativa No jogo Porque O Teleport Quando usado Você sai Com prioridade negativa De campo Então você vai ser Um dos últimos A se mover No turno O Sol Galho Vai absorver o golpe No seu time O adversário Vai atacar primeiro Ele vai absorver O golpe do adversário Até porque Ele tem book Para isso Ele vai sair de campo E você tem uma entrada De graça Com o próximo Pokémon Então o Teleport É de fato Uma opção No Sol Galho Tanto serve Agora para Sword Shield Quanto também Para Smogon Então de fato É uma opção Thunderbolt É uma opção Também Thunder Wave Toxic Somente para Smogon Wide Charge Opção elétrica Bulldozer Opção aí Support Que diminui Speed Todo mundo Em campo Cosmic Power É uma coisa Que ele aprende Tá Buscando as defesas Dele Infelizmente Ele não tem O Storage Power Que aí daria Para fazer um Cosmic Power Sol Galho Com Storage Power Seria bem legal Metal Burst Ele aprende também Inclusive Essa geração Então Aqui é praticamente Uma mistura De Counter E Mirror Coach Só que Num golpe só Então independente Se você toma um golpe físico Ou especial Você devolve O dano No adversário Só que com 50% A mais Do dano Que você tomou Em vez de ser o dobro É 50% só Mas serve para os dois lados Então ele aprende também E aí Os golpes Que não coube Aqui No set Vamos lá Ver o que é Future Sight Ele aprende Help A gente já foi Metal Sound Ele aprende Meteor Bean Ele aprende Então Meteor Bean Com o Power Herb Pode funcionar Em Sol Galhos Especiais Mystical Fire Ele aprende Então é um golpe Um pouco mais fraco De fogo Mas que ele dropa O Space Ataque Do adversário Ele aprende Noble Roar O Psycup Eu acho que é só Para Smogon Acho que ele não tem Em Sword Shield Rock Tomb Ele aprende Seaf Guard Ele aprende Scarface Ele aprende Snorl já foi Solar Beam Ele aprende Então para usar Em Denimax Pode ser um golpe Cover de grama Vai ficar ainda mais poderoso Ele pode setar O Eder Tem Sunny Day Só não tem o Endence Então ele só pode setar O Sol mesmo Tem o Wide Guard O Swagger Eu acho que é só Para Smogon E aí Agora sim É isso Para o Sol Galho Então o Sol Galho Pode ser feito De várias maneiras Se quiser fazer Defensivo Dá Ele tem a tipagem E aí As defesas necessárias O bulking necessário Se quiser fazer Ofensivo Dá Tanto pelo físico Quanto especial E então dá para fazer O Sol Galho De trocentas maneiras Ele só não tem Um jeito decente De setar o ataque Infelizmente O único jeito De ele setar o ataque É através de Dynamax Golpe Lutador Mas faltou um Sordidense aqui Para ele Mas também se tivesse Rapaz Aí o Sol Galho É ser monstro Mas pessoal Tem mais algum Sete Sol Galho Que vocês acham Que pode ser útil Deixe aqui nos comentários E vamos discutir Sobre esse leão Maravilhoso E se vocês gostaram Do vídeo de hoje Já deixa aquele like Embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Vire membro do canal Caso tenha Amazon Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe com os amiguinhos E lembre-se Para não perder O conteúdo Fica de olho Do noto Para E aí E aí E aí E aí E aí